Seja bem-vindo ao replay, se você está assistindo esse conteúdo aqui de agora, você está assistindo o replay de uma live que ficou boa. Para ela ter ficado boa, ela ficou aqui no meu perfil e se você quiser assistir um pouquinho maior, você pode ir lá para o nosso YouTube também. Mas fica comigo e faz o seguinte, já comenta aqui embaixo o que você acha que você deveria fazer melhor para dar uma melhor qualidade de vida para o seu cão. O que você deveria fazer a mais, o que você acha que você pode fazer melhor, como que você pode melhorar aí para você dar uma melhor qualidade de vida para o seu cachorro. Bom, para quem não me conhece, você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo e eu trabalho com adestramento e com comportamento de cães. Há anos eu ensino pessoas, pais, mães, tutores, donos, dona de cachorra, adestradora, adestradora, veterinários, criadores, a se relacionarem melhor com seus cães, a educarem cães e a terem uma vida melhor com seus cães. E ensinarem pessoas a terem vidas melhores, caso você seja adestrador, você se enquadra nesse ponto aí. Tenham todos uma boa noite para você que está ao vivo aqui comigo e para você que está me assistindo no replay, não sei que horas você está me vendo, mas tenha um ótimo dia. A gente vai abordar aqui sobre um conteúdo, o qual eu abro todas as quintas-feiras na minha caixinha lá de perguntas e interação nos stories, tá? E a gente debate esse conteúdo aqui durante a nossa live que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas. Sejam muito bem-vindos ao Desconstruindo o Adestramento. Todas as lives que eu faço sobre o Desconstruindo é mostrando para você que está me assistindo que o adestramento ele não é uma coisa difícil, uma coisa pesada, uma coisa... O que mais? Que vocês titulam aí? Ai, que o adestramento, só o adestrador. Ai, que o adestramento, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso aquilo outro. Ai, que o adestramento, isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Então, não. Desmistificando total aqui para vocês sobre como que vocês podem dar uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor qualidade de vida com os cães de vocês. Gente, para você que está me assistindo aqui, que chegou aqui agora, sejam muito bem-vindos. A gente tem algumas, é... Algumas coisinhas aqui para a gente ajustar primeiro, antes da gente começar o nosso conteúdo. Primeiro, eu quero saber quem é você, então escreve para mim aí, da onde você está, quem é você, eu vejo pelo seu nome, obviamente. Mas da onde você está falando, quero saber da onde você está me assistindo, para eu saber aonde que a gente está atingindo. Beleza? Então escreve aí, Rafa, sou aqui de Santos, sei lá, Londres, Paris, não sei aonde você está me assistindo. Coloca aí para eu saber da onde vocês estão me vendo. Segunda coisa, se você é meu aluno, sempre que você for fazer Barbacena, Minas Gerais, se você é meu aluno, sempre que você for fazer alguma interação comigo, você vai colocar isso aqui, ó. Esse emoji com, esse emoji com aqui, tá? Cratuê, Crateus, Ceará, São Paulo, dona de um Golden, Gabriela, São Paulo, dona de um Golden, Maceió, Atate de Cuiabá, Mato Grosso, eita gente boa, Aguaí, Aguaí não conheço não. Show de bola, então vamos lá, beleza? Então vamos se apresentando aí, vocês que estão aqui me assistindo. São Bernardo, São Bernardo, São Bernardo, São Berlondres, eu tenho um amigo que mora aí e a gente fala que é São Berlondres, porque aí está sempre mais frio do que em todos os outros lugares. Porto Alegre, boa, Jeff, tamo junto. Show de bola, galera. Agora a gente faz uma outra parada. Eu preciso valorizar o tempo de vocês. Vocês estão aqui, a gente vai ficar mais ou menos, ou aproximadamente, durante uma hora aqui, batendo um papinho. Então começa às nove, geralmente acaba às dez. Gabriel, Porto Velho, tamo junto, amigo. Geralmente acaba às dez. Então, nessas... Nesses sessenta minutos que vocês vão ficar aqui, a gente vai fazer uma parada. A gente vai fazer um trato aqui. Eu preciso fazer Valea Live pra vocês. O que é o Valea Live? Eu preciso te dar uma sacada, eu preciso te dar um conceito, você precisa sair desse tempo que você vai perder aqui comigo, desse momento que você vai ficar aqui comigo, desse bate-papo aqui, dessa interação, com uma coisa que faça você virar a chavinha. Com uma coisinha que faça você falar Isso fez sentido pra mim, tá? E como que eu sei quando eu falo algo que faça sentido pra você? A gente faz aqui um teste inicial, que é o seguinte, ó. Tá vendo esse meu dedo aqui, ó? Você vai vir aqui, ó, no coração, ó. Tá, 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 tá. Vai, ó, tá, 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 tá. Sentar o dedo no coração. Sempre que você sentar o dedo no coração, ele vai, puf, subir aqui, ó. Aí, galera, isso aí, ele vai subir aqui. Sempre que ele sobe o coração, eu sei que eu falei algo pra você que fez sentido. Gente, isso é uma forma de você se conectar melhor com aquilo que você tá recebendo. Então, você tá fazendo uma ação, a gente tá colocando uma ação a um conhecimento. Então, estamos adicionando uma ação feita por você a um conhecimento. Você vai registrar melhor e vai gravar melhor esse conhecimento, sabia? Tá bom? Então, você vai fazer uma associação também a isso. Assim como a gente trabalha com os clientes, a gente também trabalha com a gente. Então, sempre que... Tô falando, eu faço isso na minha live. Mas quando você estiver assistindo uma live de outra pessoa e você tiver uma sacada, você vai lá e senta o dedo no coração. Tá bom? Isso vai fazer com que aquilo, aquela sacada, ela fique mais memorizada dentro de você. E é essa a minha intenção. Pelo menos, você tem que sair daqui pelo menos com uma sacada. Tá bom? E o nosso assunto de hoje, gente, é como que você aí, ou como que você que é pai, mãe, tutor, dono, dona de cachorro, seja lá o nome qual você se titula e vocês são todos aqui muito bem-vindos. Proprietário, né? Às vezes o cara fala, nossa, o proprietário do cachorro. Tudo bem, cara. Aqui não tem essa de, ah, aqui é só tutor, aqui é só dono. Não tem essa. Aqui é pra todo mundo, tá? E pra você que é adestrador, ou criador, ou veterinário, como que vocês podem indicar uma melhor qualidade de vida baseada em estudos do comportamento, tá? E baseada também em amostragens, vou dizer assim, dos meus alunos e dos meus alunos online e dos meus alunos presenciais. Tá bom? Hoje, muito mais alunos online do que presenciais, né? A gente diminuiu muito o atendimento presencial, porque o resultado do online, ele é avassalador. As pessoas se dedicam mais, né, no online. Então, quando as pessoas se dedicam mais e no online elas entendem que elas têm que se dedicar muito mais, o resultado é avassalador. E aí, gente, eu fiz algumas perguntas. Na verdade, coloquei algumas perguntas, coloquei uma pergunta lá pra vocês, tá? E anotei aqui no meu computador. Tô abrindo aqui só pra eu olhar e ver a minha colinha aqui, tá? E como que a gente faz e o que a gente deve fazer pra gente dar uma melhor qualidade de vida pro nosso cachorro? Então, você que tá me assistindo, escreve o principal, tá? O que você acha que é o principal pra você conseguir dar uma melhor qualidade de vida pro seu cachorro ou que o seu aluno, o seu, né, caso você seja adestrador, o que a pessoa ali que tem um cachorro, ela precisa fazer pra ela dar essa melhor qualidade de vida pro cão dela. Pra ter uma melhor qualidade de vida. Escreve aí, e aí depois eu vou abrir no meu conceito e nas coisas como que eu passo pra vocês, que eu passo pra vocês, como que vocês podem dar essa melhor qualidade de vida. E eu vou pontuar, fazer passo a passo, o que eu acho importante e interessante, baseado, obviamente, em estudos e nas amostragens dos nossos alunos aqui. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Gente, ó lá. Entregar pro cão o máximo do que ele teria na natureza é um deles. Sem dúvidas. Boa. Entregar pro cão. Entendimento. Entendimento sem frustração. Boa. É bem difícil, é uma linha bem tênue, né? A gente vai falar, né, B? Bem tênue essa linha aí de não frustrar, né? Porque se a gente for pensar, a frustração, ela acontece em diversos momentos. O simples fato do seu cachorro estar numa guia e ele tentar cheirar um lixo e você não deixar, ele pode se frustrar com isso, tá? Mas aí a gente tem que entender no nosso lado, no lado bom, né, do negócio. Tipo, pô, eu não sei se naquele lixo tem um osso de galinha, tem um vidro, tem um... Então, é uma linha bem tênue, né? Não termos uma frustração no cão, né? Então, vamos supor, às vezes o seu cachorro quer ali brincar, interagir com um cachorro que tá do outro lado da rua, que é um cachorro reativo, agressivo. E você não vai deixar, obviamente, pelo bem da saúde do seu cão. Então, você vai acabar frustrando o seu cão por uma não interação com um cachorro agressivo, com um cachorro reativo, tá? Mas é pensando no bem. Então, é bem difícil essa linha, tá? Aí tem aqui, meu cachorro sempre pede carinha na barriga. E quando demora para fazer, parece que ele morde o meu pé. O que eu devo fazer? Tá, depois a gente responde pergunta, gente. Vamos fazer aqui uma parada mais interativa para vocês entenderem um pouco mais sobre como que a gente pode melhorar a nossa relação com o nosso cão e como que vocês aí, que são amestradores, podem passar isso para os alunos de vocês, para os clientes de vocês, tá bom? Liz, a sua pergunta é muito bem-vinda, mas mais pra frente. Show de bola? Beleza? Fica comigo. Depois, lá mais pra frente, a gente vai responder perguntas aqui ainda, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu acho que uma das principais coisas é a gente dividir o que são essas principais coisas, né? A principal coisa, a gente dividir o que é o principal. Para mim, existem três pontos extremamente importantes. Primeiro ponto é gasto de energia. O segundo ponto é obediência. E o terceiro ponto, a gente vai colocar ali... Eu vou falar mimo, mas entendam o mimo como um excesso de carinho, um excesso de talvez um petisquinho a mais, tá? Entendam o mimo como isso e não como o excesso do excesso do excesso. Então, três pontos. Beleza? 70%. 70%. A gente vai ter o ponto de gasto de energia. 70% gasto de energia. E quando a gente fala sobre gasto de energia, a gente ramifica. Gasto de energia físico, gasto de energia mental. Isso, pra mim, e baseado nos cães que a gente trabalha, nos cães que a gente tem e nos estudos que a gente segue também, maior parte é 70% gasto de energia. A segunda parte, que aí você fala, caramba, mas só sobrou 30%. É, só sobrou 30%. Eu vou colocar 20% de obediência. Comandos. Essa obediência ali do senta, deita, junto, fica, a gente vai ter 20% dessa parte, tá? Depois a gente vai ter 10%, que é o que eu falei lá no começo, que são os mimos. Se você conseguir fazer isso, 70%, numa parte de enriquecimento, pra gasto de energia físico e mental. Então, vamos supor que a gente vai dividir esse 70% pra físico e mental. Então, a gente vai ter 45% pra físico, né? 70 dividido por 2, é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui que sobeu ruim de... Não, é 35, desculpa. 70 dividido por 2, 35 pra gasto de energia físico e 35 pra gasto de energia mental. Feito isso, a gente tá show de bola. Eu fiz até uma matéria pra uma revista, não me lembro exatamente o nome da revista, se não me engano, foi o Circuito Sul falando sobre isso, sobre o gasto de energia, sobre como que eu pontuava ali uma necessidade de coisas boas pro nosso cachorro. E aí, vocês vão ver agora como as coisas começam a se encaixar quando a gente entrar nos outros... Como é que eu falo? Nas coisas que foram faladas pela galera que soltou aqui no meus stories, no meu Instagram ali. Então, a galera falou sobre passeio. Então, o passeio, ele entra ali nos nossos 70%. Então, a gente tá falando ali de 35%, é um gasto de energia físico. No passeio, é muito importante a gente dar passeio pro nosso cachorro. Ponto. Extremamente importante ter passeio pro nosso cachorro e ele vai entrar ali no que a gente fala dos 70%. Tá? Muito, muito, muito importante. Tá? Segunda coisa que falaram bastante. Piscina. Piscina, né? Escreveram ali pra mim. Ah, eu gosto de levar o meu cachorro na piscina. É legal demais. Se o seu cachorro curte a piscina, leva ele pra nadar. Onde a gente tá entrando? A gente tá entrando no gasto de energia físico também, né? A gente tá entrando ali em mais um momento de interação, você com o seu cachorro, ou do seu cachorro com outros cães ali dentro de uma piscina. Legal pra caramba, um baita gasto de energia. Então, a gente falou sobre passeio e a gente falou até o momento agora com a piscina. Os dois vão entrar ali no 70% que a gente tinha comentado, conversado. Tá? Vamos seguir. Beleza? Falamos sobre isso. Qual é o próximo, Rafa? Que a galera falou ali de monte. Enriquecimento ambiental. Tá? O enriquecimento ambiental, ele é fantástico e ele também entra ali no 70%. Só que a gente não tem exatamente o que é físico e o que é mental. Porque o enriquecimento ambiental, ele é uma mescla dos dois. Às vezes você faz uma caça ao tesouro. Uma caça ao tesouro, o seu cachorro tem que usar vários sentidos, tem que se locomover, tem que se mexer. Então, ele dá um gasto de energia físico e mental pro seu cachorro. Às vezes você faz um brinquedo ali, tipo esse aqui, vai. Tipo esse aqui, uma pet ball da vida, assim, né? O que que é? Ele vai dar um enriquecimento ambiental, ele vai fazer um estímulo pro seu cão, ele tem que usar tanto a parte física quanto a parte mental, tá? Então, a gente tá ali batendo a tecla, ó. Então, ali, batendo de novo, ó. 70% ali, a gente tá ainda ali na fase de gasto de energia. Então, 70% a gente vai falar sobre gasto de energia, que é a forma melhor que eu acredito pra você dar qualidade de vida pro seu cachorro. A gente vai entrar nas outras duas partes ainda. Calma, vamos com calma, tá? Beleza. Então, a gente falou sobre piscina, desculpa, passeio, piscina e o enriquecimento ambiental. Uma das minhas alunas, que até minha aluna de faro, até fiz uma brincadeira com ela aqui, né, na hora que ela postou sobre faro, não sei se vocês acompanharam, mas um rapaz lá da Band News falou uma... sem conhecimento, coitado, né? Ele falou uma besteira lá sobre cães de faro e tá sendo aí uma baita fuzuê, né? Ele falou que cães de faro precisam ser viciados pra trabalhar, pra brincar de faro, né? E hoje eu tenho alunos aqui que fazem brincadeira com seus cães de faro e essa brincadeira pra os cães deles entra muito como um gás de energia. Eu gosto de dizer que o trabalho do faro ali, o faro recreativo, né? Então a gente tá brincando de farejar, ensinando o nosso cachorro a ser um cão farejador, mas não necessariamente de um produto químico, ou de uma droga, ou de um explosivo, ou qualquer coisa do tipo. A gente ensina o nosso cão a procurar o que a gente quer e a gente faz ali. Então alguns dos meus alunos usam cravo, outros usam essências e assim sucessivamente. Eles têm tudo lá, a regrinha lá, tudo bonitinho, o quanto que pode pôr, o quanto que não pode, o quanto que é legal, o quanto que é ruim e assim vai indo, né? Quais os tipos de essência e tudo mais. Então o enriquecimento, o faro recreativo, ele também entra como um gasto de energia, tanto físico quanto mental. E isso ajuda bastante nos cães ali quando a gente fala sobre gasto de energia. Um cachorro que brinca de faro recreativo, ele vai ter uma brincadeira ali, a gente vai brincar ali mais ou menos em cerca de 5 minutos. 5 minutos, ele vai equivaler quase que a uma caminhada de 30, 40 minutos aí. Como um gasto de energia. Seu cachorro fica ali bem cansado no pós, né? E a tranquilidade dele dormir, dele relaxar ali depois, até porque não foi um exercício de alta intensidade, né? Foi um exercício ali que ele teve que usar muito a mente, ele teve que usar o olfato, ele teve que usar o corpo, né? Então ele entra ali num relaxamento bem legal, então eu recomendo bastante. E vai entrar ali nos 70% que a gente tá falando. Beleza. Então, show de bola. Aí, algumas pessoas falaram que levam seus cães na creche. Gente, eu não sou contra a creche. Eu acho que a creche pode ser legal sim, porém, pra alguns cães. E a creche, ela vai trabalhar ali um gasto de energia, tanto na interação com outros cães, quanto nas brincadeiras que eles fazem dentro daquela creche. Então, tem brincadeiras de gasto de energia físico, tem brincadeiras de gasto de energia mental, tem enriquecimento ambiental e assim sucessivamente. Então, a creche, ela entra sim também como um gasto de energia. Porém, eu não acredito que ela faça bem pra todos os cães. Tem cachorro que não curte excesso de interação, tem cachorro que não sabe o seu limite e ele passa do seu limite. Ele passa do seu limite, ele entra num limite de exaustão, né? E aí, a gente tem que ter essa percepção pra quem tem creche, pra quem leva o cachorro na creche, passa do limite, do ponto, ele entra em exaustão. Então, a gente tem que dosar muito bem se a creche tá fazendo bem ou não pro nosso cão. Então, se você tem um cachorro e, tipo, você leva na creche, tá tudo bem, nada de errado com isso. Se o cachorro brinca, se diverte, ele consegue dormir na creche, se tem um horário de dormir, é porque eu acredito que é extremamente importante ter esse horário de relaxamento dentro da creche, tá? Ele, quando chega em casa, ele tá extremamente exausto ou ele não, ou ele está só um pouco mais cansado pelo ambiente, etc. Se ele tá extremamente exausto, eu vejo isso como não tão legal. Eu repensaria ali a creche, tá? Mas isso é papo pra outras lives e quem sabe eu não trago até uma pessoa aqui pra falar, né, sobre creche, até porque não é a minha especialidade, mas eu tô vendo só, tô vendo e sentindo na parte comportamental. Por quê? Eu tenho alunos, clientes, que levam seus cães na creche e no outro dia eles não conseguem fazer mais nada com o cachorro. Tipo, o cachorro tá jogado. E aí eles falam, Rafa, putz, eu levo na creche, mas no outro dia meu cachorro tá um lixo, cara. Tá péssimo. Você não passear, ele não rende. Treinar, ele não rende. Ele tá acabado. Então ele demora ali cerca de 24 a 48 horas pra se recuperar do estímulo, das brincadeiras e de tudo que ele viveu ali na creche. Pra algumas pessoas, nossa, isso é ótimo, fantástico. Mas a gente tem que ver o lado do cachorro. Será que é tão bom o nosso cachorro entrar nesse tipo de exaustão? E aí é onde a gente vai pesquisar. Mas assunto pra outra live. Aí, gente, entrou o outro ponto, né? Alguns dos meus, principalmente alguns dos meus alunos, colocou que faz treinos, tá? E quando a gente fala sobre treinos, a gente tem dois tipos de treinos. A gente tem treinamentos de modelagem. O que é modelagem, né? Então, seu cachorro tem um comportamento inadequado. Se o seu cachorro tem um comportamento inadequado, manda uma mãozinha assim, ó. Coloca uma mãozinha aqui assim, ó. Assim, ó. Tipo, só pra eu saber quem aí tem um cachorro que tem um comportamento inadequado. Faz assim, ó. Não precisa escrever qual é, não, tá? Só faz um. Só levanta o dedo aí. Então, seu cachorro tem um comportamento inadequado. A gente vai usar esses 20% que eu comentei com vocês pra gente fazer essa modelagem comportamental, tá? Olha, mãozinha aí. A gente vai fazer essa modelagem comportamental. Então, tá vendo como às vezes a gente fica preso numa parada que tipo assim, ai, eu vou perder horas, eu vou perder dias, eu vou perder... Ai, pra eu mudar isso com o meu cachorro, eu preciso fazer um milhão de coisas. E não. Não. Não necessariamente. Se a gente faz ali um gasto de energia, um enriquecimento ambiental muito bem feito, muito bem estruturado, feito da maneira correta, né? Como eu tô falando aqui, sem exaustão, etc, tal. Feito que tenha uma base ali que o cachorro vai aproveitar aquele enriquecimento, vai aproveitar aquele momento, tá fantástico. A gente tem ali 20%. E nesses 20% a gente vai trabalhar a parte de modelagem, que é o cachorro que late excessivamente, o cachorro que foge, o cachorro que faz xixi e cocô no lugar errado, eu sei porque a Vivi é minha aluna do meu programa de xixi, aí ela escreveu aqui, eu já lembrei dela, o cachorro que pula, o cachorro que não socializa com o outro cão, e assim sucessivamente a gente vai ter diversos problemas que os cães têm, tá? Então a gente vai usar ali dos nossos 20%, vamos fazer uma divisão ali pra fazer essa parte dessa modelagem comportamental. Vamos falar, e principalmente o que tem dentro aqui e a necessidade de vocês, a maioria das pessoas que me assistem aqui, elas têm problemas de comportamento. Problemas de comportamento é diferente de obediência. Obediência é senta, deita, junto, fica, aqui, são cinco comandinhos básicos, senta, deita, junto, fica e o aqui. As pessoas, a maioria dessas pessoas, elas não ligam pra esses cinco comandos. E tá tudo bem, tá? Por quê? Porque antes a gente precisa ter um cão educado do que um cão ensinado. Muitos de vocês têm um cão ensinado, ele senta, ele deita, ele dá a pata, ele gira, mas ele tem problemas comportamentais. Então, a minha divisão aqui, lembra como a gente dividiu? A gente dividiu 70% do gasto de energia físico, do gasto de energia entre físico e mental. Então, a gente pegou 70, dividiu por 2, deu 35. A gente vai pegar esses 20 e a gente não vai dividir por 2. A gente vai fazer uma divisão diferente. Eu acredito muito que a necessidade de vocês não é educação, 50% dos 20, então 10, e ensino 10. Eu acredito muito que a parte educacional que vocês gostariam de ter é a parte que vocês vão trabalhar mais. E não a parte de ensino, que é o senta, o deita, o junto, o fico, e o aqui. Essa parte a gente pode trabalhar ali 5%. Por quê? Esse 5% a gente tem que entender que ele é pro resto da vida. É uma manutenção. Então, cara, pensa você ali todos os dias, porque nem eu faço todos os dias e eu trabalho com isso e a minha cachorra, vocês veem ali como ela é, o que ela faz, como ela faz, e assim sucessivamente, né? Coisas de bom que ela faz. Nem eu faço isso todos os dias. Você não precisa fazer isso todos os dias. Então, por isso que eu digo que é 5% dos 20% que a gente colocou ali entre obediência e modelagem. Então, a gente vai trabalhar a outra parte que é 15%. 15% ali a gente vai trabalhar na parte de modelagem. Então, a gente vai resolver destruição, a gente vai resolver latidos, a gente vai resolver xixi, a gente vai resolver problemas de puxar, a gente vai resolver uma série de outras coisas, um milhão de outras coisas. E aí, a gente vai focar. Então, se você tem vários problemas, beleza, tem vários problemas, a gente começa com um e depois a gente vai evoluindo. Rafa, qual indicação você faz de resolução de problemas? Gente, eu indico vocês resolverem o problema que mais dói em vocês. Pra mim, Rafa, o problema que mais me incomoda, aí eu não vou falar do meu cachorro, porque meus cachorros não têm esse problema, mas o problema que mais me incomoda são os latidos. É um problema que pra mim me incomoda muito. Latidos excessivos sem motivo. Ponto. Rafa, meu cachorro late quando eu tô brincando. Porra, ainda bem. Ainda bem que seu cachorro late quando você tá brincando, porque ele tá se comunicando com você. Agora, latido excessivo sem motivo me incomoda muito. Então, eu, se tivesse esse problema, entraria no manual do Cão Ideal e usaria as estratégias e os passos e a metodologia do manual do Cão Ideal, do Rafa Leixo, dentro do manual do Cão Ideal, pra resolver os latidos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual é o outro comportamento que me incomoda? Cachorro arrastando, puxando na rua. puxando demais é um comportamento que me incomoda muito. E é um comportamento que vai influenciar a parte que a gente mais precisa ali, que é o 70%. Então, a gente falou dos 35%, né? 70 dividido por 2, que é o gasto de energia físico. Se o seu cachorro te puxa excessivamente, 35% da qualidade de vida dele que seria passear, você não consegue fazer. É um passeio péssimo, é um passeio horroroso, é um passeio que você não quer fazer. você pagaria alguém pra fazer. Porque você tem aquele peso na consciência que tipo, putz, o meu cachorro não passeia, putz, o meu cachorro não passeia porque eu não fiz o que tinha que ser feito. Então, quer saber? Eu vou passar minha bucha pra alguém. Você pagaria pra alguém fazer. Né? E isso é uma das coisas que a gente vem sentindo cada vez mais. A terceirização. Nada de errado com você que é adestrador, que é passeador, que faz passeio. Cara, continue fazendo. Porque você tá fazendo bem pra esse, pra um cão, pra aquele cão, pra aquele cachorro. Tá tudo bem, cara. Eu sou super a favor de você fazer o passeio. Você que é passeador, você tem mesmo que fazer passeio, cara. Você faz uma coisa que a pessoa não pode fazer. Ou que ela não quer fazer, ou que ela não tem condição de fazer. E você tá fazendo pelo cachorro dela. É fantástico o trabalho do passeador. O que eu tô querendo passar aqui pras pessoas e pra quem é dono, tutor, pai e mãe, é ter um horário ali pra ele fazer um passeio. Isso nada impede de você mandar o passeador embora. Nada impede de você ter um passeador. Você tem um passeador e você tem o outro lado que você faz o outro passeio. Ele faz o outro, você faz o outro. Nada vai impedir um lado do outro. Tá? Então, que fique bem claro, o passeio, ele tem que ser prazeroso pra você. Então, o problema que a gente, que eu trabalharia em segundo momento, lá na modelagem comportamental, nos 15%, é legal que essa live aqui, como eu tô falando de vários números, se o cara não pegar do começo, ele fica perdido, né? Mas, lá no começo, a gente falou sobre como que a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso cão. Eu falei pra galera, 70% gasto de energia físico e mental, 20%, que é o momento que a gente tá em obediência e modelagem comportamental. Desses 20%, a gente tá dividindo não exato, tá? A gente tá falando que 15% a gente vai trabalhar modelagem, beleza? 15% a gente vai trabalhar modelagem e a modelagem é focada em cima dos comportamentos. E aí, eu entrei em quais comportamentos pra mim são os principais a serem modelados. Latido é o primeiro e passeio é o segundo, tá bom? Então, se eu tenho um cachorro que ele late excessivamente, eu vou trabalhar com ele. Se eu tenho um cachorro que ele puxa excessivamente, eu também vou trabalhar em segundo ponto ali o passeio, tá? O terceiro foco pra mim, pra mim, tá? O terceiro foco pra mim é o xixi e o cocô no lugar errado, tá? Que não é difícil de resolver, é fácil, a gente tem a metodologia, na metodologia do manual do cão ideal do rafaleixo, você vai ter uma solução ali de sete dias, as pessoas que são mais preguiçosas vão ter um pouco mais, né? Vão demorar um pouquinho mais ali, 14 dias, mas, cara, menos de um mês você resolveu esse problema de xixi e cocô no lugar errado. Vai ter uma falha ali, acolá? Cara, vai, obviamente, né? Nada é pastel, você frita ali, 30 segundos, tá pronto. Então, é um processo que pensa, seu cachorro vai viver 10 anos pelo menos, imagina o seu cachorro 10 anos latindo excessivamente, puxando excessivamente, mijando e cagando na sua casa excessivamente, ou, sem que ele saiba o banheiro. Errar uma vez ou outra, tamo junto. Agora, entender que a gente tá num processo de aprendizado e errar uma vez ou outra faz sentido. Agora, não teve nenhum aprendizado e vai errar a vida inteira? Não, não dá. Então, na modelagem, a gente tem esses 3 pontos pra mim que são importantes. Primeiro, o latido. Segundo, o passeio. E o terceiro, o xixi e cocô no lugar errado. Rafa, mas eu não tenho esses problemas. Então, você vai ter que descobrir qual é o seu problema que mais te incomoda, qual o problema do seu cão que mais te incomoda, que mais te afeta, e aí você começa por ele. Começa trabalhando por ele. Tá? E aí, a gente tem os outros 5%, né? Quais são os outros 5%? É a parte do adestramento básico, né? Cinco comandos. Senta, deita, junto, fica, e o aqui. São os comandos que eu acredito que todo cachorro deve ter e que vai ajudar vocês aí também na hora de abrir o portão, de ter um cachorro mais controlado, na hora de atravessar a rua. Cara, é fantástico. Na hora que você vai atravessar a rua, você tá ali na calçada e você fala pro seu cachorro, senta, ele senta, você fica esperando o farol abrir. A hora que o farol abre, você fala, vamos, junto, sabe? Pô, é legal pra caramba, é fantástico, pra você, pro seu cachorro, muda a sua vida, muda a vida do seu cachorro, melhora muito. Agora a gente vai entrar pra segunda etapa, pra terceira etapa aqui dos nossos 100%. A gente falou, 70% gasto de energia, 20% obediência e modelagem, 10% a gente vai entrar ali nos mimos, mimos entre aspas, tá? Gente, o que que é o mimo? Cara, vocês viram a foto que eu postei ontem? Não sei se vocês viram a foto. Cara, deitado no chão ali, com o cachorro, fazendo um carinho, sem excesso, sabe? E se você dá 10% de mimo, cara, não tem excesso. Porque pensa, você já deu 20% de obediência e modelagem, 70%, 70% você deu de gasto de energia físico e mental. Sobrou 10% só pra você dar mimo. O que não pode é esses mimos aqui virarem os 20% ou os 70%. Aí que a gente desanda, aí que o caldo desanda, aí que a sopa ferve, aí que o... como é que fala aí? Não sei, depende da região, cada região fala de um jeito. É aí que... qualha o leite, sabe? Tomar água aqui. é aí que dá problema. Entendeu, gente? Quando a gente excede o mimo, 10% de mimo, tá tudo bem. Cara, um petisquinho a mais ali, 10%, mas a comida tá regularizada, Rafa, ele come certinho, ele tem horário, ele come de manhã, ele come à noite, ele tem horário, ele tem horário do passeio, ele tem horário do enriquecimento ambiental, ele tem horário dos treinos, que eu não faço sempre, mas quando eu posso, eu faço, e cara, quando eu tô ali, cara, eu quero meu cachorro sentado comigo ali, eu assistindo uma TV, ou então eu ali, deitado com a minha esposa, eu quero meu cachorro ali comigo também, sabe? Eu não sou o cara que vai falar, não, seu cachorro não pode subir na cama, o meu cachorro sobe. O meu cachorro sobe na cama, é, do quarto do meu filho, o meu cachorro sobe na minha cama, o meu cachorro sobe no meu sofá, mas ele sobe, mas ele desce, ele não precisa viver no sofá. Não é que nem, aí, o que que eu acho que fode, né? Vamos falar bem do jeito que o Rafa fala, mesmo quem não gosta, beijo, tchau. Mas o que que fode a parada? É excesso. O cachorro tem o quarto do cachorro, oitenta e cinco mil brinquedos do cachorro, que ele não brinca com nenhum, fica tudo disponível lá, totalmente errado isso. O cachorro tem comida, vontade, a comida tá lá, jogada, o dia inteiro comida. Você só vai ali, pega a comida e repõe, pega a comida e repõe, pega totalmente errado, isso tudo é mesmo. O cachorro come, aí você vai tomar café da manhã, o seu cachorro tá ali sentado do seu lado pedindo comida, você tá dando comida, você tá mimando. Aí você vai comer um, sei lá, almoçar, o seu cachorro tá lá pedindo comida, aí você vai dar, não, mas é só um pedacinho. Cara, tudo isso é excesso. Então, comida à vontade, mais comida a mais, olha que louco, mais comida a mais. você tá dando comida, não tá demais comida. Cara, seu cachorro tá sobrepeso. Tudo isso vai influenciar e vai impactar no mimo. Diminui o mimo. Cara, eu não tô falando pra você ser a caveira. Eu tô falando pra você diminuir o mimo. Diminui o mimo, você vai sentir impactos transformadores na vida do seu cachorro. Eu não tô falando que você tem que tratar ele mal. Que fique bem claro. Tá, eu vou me afastando, às vezes vai ficando... Eu não estou falando que vocês têm que tratar o cachorro de vocês mal. Que fique bem claro. Eu só estou falando que se vocês diminuírem a quantidade de mimo, vocês vão ver o quanto a régua do bem-estar pro seu cachorro sobe. Rafa, meu cachorro só dorme na minha cama. Tá tudo bem. Só tem um problema, né? Quando você não tá. E se você não estiver, ele dorme em outro lugar. E aí a gente vai entrar num ponto importante. Vocês sabiam? Eu até anotei aqui, né? Vocês sabiam que cães, cães que vivem sozinhos, que não tem outro cachorro dentro de casa, eles são os que menos dão trabalho, eles são os que mais... Eu até anotei, ó. Eles são os mais bem resolvidos. Cães que vivem sozinhos são os mais bem resolvidos. Rafa, mas o meu não é. Gente, isso daqui é uma base de, sei lá, de 100 pessoas, 200 pessoas, 200 cachorros que vivem sozinhos, com 200 cachorros que não vivem. A maioria dos cães que vivem sozinhos são mais bem resolvidos. Modo de dizer, né? Mas bem resolvidos. Não dão trabalhos de... Sabe aquela parada que as pessoas têm? Ah, eu tenho um cachorro só, eu tenho que pegar outro pra fazer companhia. Você tem um cachorro cagado, você vai pegar o outro cachorro, e esse outro cachorro vai cagar com o cachorro. Entendeu? Uma cagada. Cara, se você tem... E aí a gente vai entrar em qualidade de vida. Se você tem um cachorro, um único cachorro, você consegue proporcionar isso que eu falei pra vocês, esses 70, 20 e 10, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Se você tem dois cachorros, já fica um pouco mais difícil. Se você tem três cachorros, já fica mais difícil. Se você tem quatro, já fica mais difícil ainda. Tá? Rafa, se eu tenho dois e três, eu não consigo, você consegue, obviamente. Mas é muito mais difícil. Do que quem tem um. Quem tem um é muito mais fácil. E gente, eu tô falando isso, não só baseado em estudos, baseado nos meus alunos, que são... A gente tá chegando em 4 mil alunos, mas também baseado no que eu sinto, no que eu vivo com os meus cachorros. Se eu tivesse... Hoje, eu tenho um peso muito grande na minha vida, e eu vou morrer com esse peso na minha vida, porque eu queria dar a mesma vida que a Scully vive comigo para os meus outros três cães. E não tem como. Não tem como. Então, eu bato nessa tecla de hoje. E outra. A Scully, que é a cachorra que mora sozinha, ela é muito mais bem resolvida do que os meus outros três cães. Se bem que o Amu é muito bem resolvido também. Mas a Scully é a melhor... É o cachorro mais bem resolvido. Eu tava comentando com a Anne, a gente tava voltando do sítio, se não me engano, domingo à noite. E a gente tava falando, os cachorros e tal, né? E aí eu falei, cara, parei pra pensar, eu falei, sabe quando eu vou ter uma Scully de novo na vida? Talvez nunca mais. A Scully é perfeita. Óbvio. E ela é perfeita, e ainda tem coisas que eu posso melhorar nela. Mas ela, pra mim, é perfeita. Pra mim, a vida é perfeita. Sabe quando... Não sei se vocês já viram algum vídeo meu que eu falo, o melhor cão do mundo. O melhor cão do mundo é o seu cachorro. Não é o meu. É o seu. Você pode transformar ele no melhor cão do mundo. E a Scully, pra mim, é o melhor cão do mundo. Cara, ela fica sozinha. Ela não late excessivamente. Ela não tem problema de latidos. Ela fica sozinha o tempo que for. Ela não puxa no passeio. Gente, eu posto meu filho de um ano e oito meses andando com ela na guia. Ela é extremamente sociável, com pessoas e com outros animais. Não só com cães. Com gato. Chega até a ser utópico. Ela é uma cachorra pet que mora na minha casa que faz trabalho de cachorro K9. Detecção. Então, eu tava comentando com a Ana. Falei, cara, muito provavelmente eu nunca mais vou ter uma Scully na vida. É fantástico isso. Porque, cara, é o melhor cachorro do mundo. Pra mim. E o seu cachorro pode ser o melhor cachorro do mundo. Pra você. É uma questão de equilíbrio. Vocês têm que saber equilibrar. O cachorro... Aí, de novo. O cachorro que... Que a gente mantém ele, que a gente tem ele somente, ele tem um auto... Ele tem uma... Uma parada de se autoconfortar muito grande. Obviamente, se você pegar um cachorro e esse cachorro for extremamente mimado, extremamente... Tá vendo? Como tudo impacta em uma das... Dos nossos pontos que a gente falou aqui. Tudo vai impactar nos 70%, nos 20%, nos 10%. Se você tem um único cachorro e ele tem um excesso de mimo gigantesco, você vai ter problema ali porque ele não vai ser um cachorro bem resolvido. Ele não vai ser aquele cachorro que você consegue sair de casa e ele fica sozinho. Ele vai ser um cachorro que vai ter muito problema. Então, por isso que vocês têm que regularizar aí a linha do 70, 20 e 10. Você regularizou essa linha do 70, 20 e 10? Nossa! Sua vida anda, cara. Sua vida anda, seu cachorro. Sua vida que seu cachorro vai embora. Galope. A galope. Tá bom? Beleza? Tá? E isso vai acontecer muito com o filhote. Também, né? Você quando pega um filhote, pegou o filhotinho pequenininho, cara, já é o momento ali. É o meu melhor momento ali pra você regularizar esse 70, 20, 10, tá? E pra você já montar ali uma rotina, já montar todo ali o esqueminha necessário e o melhor esquema que você pode dar ali pra vida desse cão. Dessa maneira, você vai ter o melhor cão do mundo e você vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida pro seu cachorro. como fazer o seu cachorro feliz mais. Como fazer o seu cachorro feliz mais. Gente, não é dar comida, carinho e amor só. Não é dar comida, carinho e amor. Eu digo uma coisa. Quem acha que é só dar amor, só dar amor, peca muito. Porque, cara, amar, a gente ama. Mas e as outras coisas? E aí eu falo, quem ama de verdade faz o melhor. E o melhor não é só amar. Olha que louco. Quem ama de verdade faz o melhor. Se você sair daqui com essa sacada, ela vale a live. Quem ama de verdade, vou até anotar. Quem ama de verdade não dá só amor. Se você sair daqui com essa parada, se você conseguir passar isso, você tem um cliente e você falar isso pra ele, ele entender isso, quem ama de verdade não dá só amor. Amar é muito mais do que dar só amor. Se o cara entender isso, se a ficha dele cair, acabou. Ele tem o melhor cachorro do mundo. Beleza? Show de bola? Valeu a live ali só por essa quem ama de verdade não dá só amor. Se vocês captarem vossa mensagem, amado mestre, vai cair a ficha e vocês vão falar caramba, faz total sentido. E aí vocês vão entender o 70, o 20 e o 10. 70% gasto de energia, 20% obediência modelagem, 10% mimo. Caramba, o cara fala de mimo na live. Fala. Fala de mimo. Tem... Toda pessoa vai mimar, gente. É normal. A gente vai mimar nosso cachorro. Não existe 100% de regras. Peraí. pelo menos pra vocês que me seguem aqui e que seguem uma metodologia do Rafa. Ah, mas cara, eu faço adestramento com o cara que é não sei o que. Cara, vai com ele. Ele fala que não pode. Tchau. Tchau. Eu sei que você quer. Você não quer um cachorro pra viver com ele preso no quintal, né? Você não quer um cachorro pra ele viver preso numa baia. Você não decidiu ter um cachorro pra ele ser um estorvo na sua vida. Você não decidiu ter um cachorro pra ele não ser o seu melhor amigo. Você não decidiu ter um cachorro pra ele ser um problema. você não pode receber visitas, ele late excessivamente, você não consegue sair. Você não decidiu ter um cachorro pra isso. Você decidiu ter um cachorro pra ter um parceiro, pra ter um amigo, pra ter o melhor cão do mundo. Pelo menos eu acredito que você tenha decidido ter um cachorro pra isso, né? Beleza? Então vamos lá, gente, chegou a hora de vocês, conteúdo foi dado aqui, eu acredito que vocês podem ter aproveitado bastante, chegou a hora de vocês aqui. durante a gente tem aqui mais alguns minutinhos, eu vou ficar exclusivamente respondendo perguntas de vocês. Você que tá aqui comigo desde o começo, me mandou uma pergunta lá em cima, cara, o Tico e o Teco não deu conta, não consegui olhar tudo, então escreve a sua pergunta aqui de novo, que eu vou responder vocês, tá? Eu vou responder cada um de vocês que estiver aqui com as suas perguntas. Coloca a sua pergunta aí pra eu te ajudar. Se você tem uma pergunta sobre o tema de hoje ou uma pergunta sobre outra coisa, né? Putz, Rafa, queria saber mais sobre isso, mais sobre aquilo, mais sobre aquilo outro. Tá? E aproveitando que vocês estão aqui, eu vou também deixar o link pra vocês do Manual do Cão Ideal, vou deixar ele fixado aqui, tá? Mas ele também tá lá na minha bio, então se você quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal, chegou a hora, ou clica aqui, ou vai lá na minha bio, tem o link lá do Manual do Cão Ideal. O Manual do Cão Ideal, é um programa de aulas, com aulas que vão ensinar vocês a como terem uma melhor relação com os seus cães. Rafa, sou adestrador, o que que tem dentro do Manual do Cão Ideal pra adestradores? A gente ensina, eu ensino a metodologia do Rafa Leixo pra você como adestrador também juntar com a sua e aplicar a melhor metodologia pra cada cliente que você for atender. Se você é dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, a gente tem um programa, se você é adestrador, a gente tem outro programa, se você é veterinário, a gente tem outro programa também. Todos eles seguem a metodologia do Manual do Cão Ideal, só formas de falar que são ali um pouquinho diferentes. Tá bom? Então, esse aqui é do Manual do Cão Ideal que tá aqui, é pra donos, tutores, pai e mãe de cachorro. Se você tem interesse de adestrador e todo tipo, me manda ali um direct que eu te envio o link. Show de bola, galera? Eu recebi uma pergunta esses dias, esses dias ontem, antes de ontem, que foi mais ou menos o seguinte, Rafa, o meu cachorro tem um problema, eu não vou expor, mas o meu cachorro tem um problema XYZ, eu acho que tem que ser presencial. Gente, hoje a evolução do Manual do Cão Ideal, a evolução das pessoas que estão dentro do Manual do Cão Ideal é muito maior, muito maior do que quem tem um atendimento. Por quê? no atendimento, a gente ensina a pessoa a resolver ali o que ela está precisando. No Manual do Cão Ideal, a mesma coisa. E a grande diferença, no Manual do Cão Ideal, ela tem uma aula estruturada e detalhada. Num atendimento presencial, a gente não consegue fazer uma aula estruturada e detalhada. A gente vai ali resolvendo o que está aparecendo. No Manual, você vai seguindo os passos, ele é muito mais estruturado. Então, o conteúdo do Manual do Cão Ideal é um conteúdo extremamente rico. Você vai ter um conteúdo ali, cara, de horas, né? A gente já fez as contas, é mais de... É quase 48 horas ali de conteúdo fantástico. Fantástico. Pensa que você... 48 horas ali dividido por 365. Espera aí. Vou fazer as contas. 48 vezes 60 dividido por 365. Você vai ter que assistir ali 7 horas por dia. É, gente, é muito conteúdo que tem ali. Eu não sei se chega a 48, tá? Mas é um... É bem bastante, tá? Bem bastante conteúdo ali. Vamos lá. Vamos ver aqui as perguntas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar sobre o Manual do Manual, você manda aqui pra mim. Beleza? A Cris falou, tem um filhote de boxer... De box... Boxer, né? De 7 meses que pula nas pessoas. E por ser muito pesado, machuca. Machuca? Com certeza machuca. Eu não entendi sua pergunta. Mas... Como é que tá? Vamos lá. O 70% tá funcionando aí no seu cachorro? Ele tem esses gastos de energia de 70%? Gastos de energia tanto físico quanto mental? os 20% os 20% ali que a gente falou sobre a modelagem. Você tá fazendo algo pra modelar, fazer essa modelagem, ensinar, né? O que o seu cachorro tem que fazer quando chega alguém ou não. Tá só no momento da briga, aquela bronca, aquela... Ah, para com isso! Ou então a pessoa chega, você já logo vai prender e assim vai indo. Como é que tá isso tudo aí? Tá? E a parte do mimo? Tem a parte do mimo também? Ela tá regularizada? Tá 10% só? Então, essa é a minha pergunta pra você, né? E aí a outra pergunta que eu faço pra você é a seguinte. Por que que ele pula? Porque, ó, vamos lá, só pra você entender. O pulo é o sintoma final. É o final. E o começo? Aonde veio o começo? Por que que ele pula? Se você não sabe o porquê que ele pula, você vai ficar tentando só resolver o final. Sem o meio, você vai ficar tentando resolver o final sem saber o começo. E o meio, você não vai, você não tem liga. Então a gente tem que entender. Rafa, meu cachorro pula porque eu estimulei ele a pular. Beleza, a gente entendeu isso. Então a gente corta isso. Cortou isso. Então você cortou o estímulo do pulo. Porque você para de estimular o seu cachorro a pular. Primeiro ponto. Pum, cortei. Pensa aqui, o cachorro pula, tá? Então a gente está guardando aqui o sintoma final. Tá? O cachorro pula. Qual a causa? A gente veio trabalhar a causa. Putz, Rafa, eu estimulava. Então você vai parar de estimular. Beleza. Qual é o tratamento do meio? O que a gente vai fazer no meio? A gente vai ensinar o cachorro o que ele tem que fazer. Automaticamente a gente não lidou com o sintoma. A gente acabou com a causa, arrumou o meio, a gente resolveu o final. Vocês entenderam como é que funciona o método manual do caminho ideal? O método Rafa Leixo? Entendeu a causa, acabou com a causa, arrumou o meio, o final se arruma sozinho. Alguns métodos passados por alguns adestradores vai focar só no final. Eu não mexo no final. O final ele se adequa. A gente mexe. No começo, a gente entende o começo, regulariza o começo, fixa o começo, faz o que tem que fazer no começo, ajusta o meio, ensina o que tem que ser feito aqui no meio e o final ele morre. Que é o seu sintoma. O final ele para de acontecer. Por quê? Ele para de... Pensa numa balança. O comportamento ruim para de ser reforçado e o comportamento bom começa a ser reforçado. O que o cachorro tende a fazer? O comportamento ruim ele extingue e ele mantém só o bom. Por causa de reforços. Essa é a metodologia, essa é a forma como a gente trabalha aqui dentro. A gente que eu falo, eu ensino você a fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso botar a mão no seu cachorro. Rafa, quero você na minha casa de qualquer jeito. Beleza, eu vou. Se você pagar, não tem problema nenhum. Eu vou. Sem crise. Eu vou tocar no seu cachorro? Não. Óbvio, eu vou fazer carinho, vou me divertir lá com o seu cachorro. Mas eu não vou fazer nada dele. Posso até fazer pra você olhar como faz. Mas eu não vou fazer. Quem tem o banolo que é o ideal, vê como é que faz. Além de ter eu fazendo, eu mostro os alunos fazendo. Porque sabe uma parada que é muito foda? Ô Cris, sabe uma parada que é muito foda e as pessoas ficam putas? Com você é fácil. Você sabe fazer? Você sempre fez isso? Você faz com um milhão de cachorros? Com você é fácil. Então a gente, lá no começo do Manual do Cão Ideal, tinham vários vídeos eu fazendo modelagem nos cachorros. Então a gente pegava um cachorro ali com problema e eu ia lá e fazia a modelagem. Aí eu comecei a receber essas mensagens dos próprios alunos. Ah, Rafa, mas é você. Sabe o que eu fiz? Eu tirei esses vídeos e eu coloquei o vídeo dos alunos fazendo com os próprios cães. Sabe por quê? Vocês têm uma régua muito grande que vocês acham que eu sou muito diferente de vocês. Gente, não. Nós somos iguais. A diferença é que eu estudo isso e você estuda outra coisa. A diferença é que eu me dedico para isso e você se dedica para outra coisa, mas nós somos iguaizinhos. Não muda nada. Nada. Tanto que eu tenho diversos alunos que entraram como donos, tutores, pai e mãe de cachorro e viraram um adestrador. Por quê? Os caras pegaram gosto, vão me dedicar a isso, vão estudar isso. Cara, eu tenho um aluno, putz, ele dá aula hoje. Ele dá aula. O cara entrou aqui como dono de cachorro. Hoje ele dá aula. Se dedica para caramba, estuda para caramba. Tem cliente para caramba. Começou com o Manu do Caneão e hoje ele dá aula. Olha que louco. Por quê? Ele entendeu, cara. Sou igual o Rafa, só que o Rafa estuda mais e pegou o gosto do negócio, arrepiou, pagou ver. Hoje ele vive de adestramento comportamento de cães. Eu acho que ele tem outros negócios, tem vários alunos que tem outros negócios, mas vivem de adestramento também. Show de bola, né? Beleza, Cris? Está explicado? Ai, espera aí. A Gi escreveu assim, queria dizer que as suas narrações em vídeos me ajudam demais. Foi sensacional. Obrigado. Pergunta sobre lambidas excessivas. Valeu. Cris, respondi você ali, né? Expliquei ali. E quando o cachorro pula para expulsar a visita que não o reforça? Pula para expulsar... Já está errado, porque ele está pulando. Hein, Dino? Dino, está errado. O cachorro está pulando para expulsar a visita? Cara, é um comportamento inadequado. Você tem que trabalhar isso. É a mesma resposta que eu dei para a Cris. A mesma. Por que ele pula? Vamos resolver. Vamos acabar. Está bom? Não foca no pulo. Foca no porquê. Está bom, Dino? Não foca no pulo. Foca no porquê. Olha, tem uma pergunta aqui que veio. Essa daqui, olha. não sei se eu consigo deu aqui no questions para mim. Rafa, como foi a... foi a Dilma que mandou. Rafa, como devo proceder com o meu cão, deve ser, né? Ao passear. Ele fica enlouquecido com outros cães. Muito provavelmente seu cachorro tem um problema de reatividade. Reatividade. Se ele fica enlouquecido com outros cães, ele pode ser reativo ou proativo. Tá? Não tem como a gente resolver com uma dica de live. Você tem que se dedicar. Então, primeiramente, 70, 20, 10. Regularizar isso. Segundo, você vai entender e descobrir o porquê e qual é o gatilho reforçador do seu cachorro se transformar aí no demônio. Tá? Entendido isso, a gente começa a trabalhar os passos da reatividade. São 12 passos que a gente tem dentro do Manual do Cão Ideal para trabalhar a reatividade. 12 passos. Tá? Beleza? E aí a gente vai trabalhando ali com o seu cachorro. Você vai ter que treinar bastante. Rafa, qual é o tempo, né? Essa é uma pergunta que vocês sempre me fazem. Qual é o tempo, quanto tempo demora para treinar um cachorro? Depende, depende do que você quer treinar, como você quer treinar e para onde você quer treinar. Para quê, né? Para onde você quer chegar com aquele treinamento. Rafa, quero ensinar, sei lá, meu cachorro a sentar. 10 minutos. Quero ensinar meu cachorro a deitar. 2 horas. Quero ensinar, sei lá, meu cachorro a passear. Depende. Se o seu cachorro é um filhote, a gente vai ensinar ele muito mais rápido. Se o seu cachorro já é um cão adulto, a gente vai demorar um pouquinho mais. Rafa, temos reatividade, pelo menos 6 meses, prazo básico, de 6 meses a 1 ano. Ansiedade e separação, de 6 meses a 1 ano, pelo menos. São os dois casos mais críticos e que demoram mais. Os outros, a gente consegue resolver com menos tempo. 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? A gente consegue resolver. Socialização, às vezes, pode dar um trabalhinho um pouco maior também, porque é um pouco mais difícil, tem que ter outro cachorro para ajudar. tem que ter as pessoas, né? Mas os prazos maiores ali é pra reatividade e ansiedade e separação. Pelo menos, de 6 meses a 1 ano. Pelo menos. Dependendo do caso, pode até exceder. Tá bom? por isso que a minha recomendação sempre será o manual do que é o ideal. Primeiro, pelo acompanhamento que vocês têm dentro do manual e pela troca que vocês têm de experiência com outros alunos dentro do manual. Você vai ter ali dentro da plataforma e dentro do grupo secreto com os alunos no Facebook, a troca de experiências ali e ali é onde eu analiso os vídeos dos meus alunos. vocês já viram eu analisando o vídeo aqui no Instagram que eu faço? Ah, tal, isso aqui está acontecendo e tal. Agora pensem analisando o seu vídeo do seu cachorro. É isso que eu faço dentro do grupo dos alunos ali e nas aulas ao vivo. Então, ó, melhora isso, ajusta isso, faz isso. Ó, o seu cachorro está errando, você está errando aqui, você precisa melhorar aqui, acolá, faz isso. daqui cinco dias você volta, aí volta, zerado. Tá bom? Beleza? Gente, para você que ficou comigo aqui até agora, muito obrigado, eu espero realmente ter valido a pena você ter ficado comigo aqui, eu espero que você tenha saído daqui com uma sacada boa sobre adestramento, comportamento, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre os programas do Rafa, tem um link lá na minha bio, rafaleche.com.br barra links, você vai ter tudo que o Rafa faz ali e se você quiser também fazer parte, a gente tem um grupo de conteúdo onde a gente dispara os nossos conteúdos ali no WhatsApp, é um grupo no WhatsApp, a gente não fica mandando mensagem, um monte de coisa enchendo o saco, não fica, é só disparando conteúdo ali mesmo, então ó, sai um conteúdo novo, toma, sai um conteúdo novo, toma, sai um conteúdo novo, toma, tá? A gente só faz isso ali, tá bom? Se você quiser fazer parte, você tem que me mandar um direct e eu te mando o link para você fazer parte desse grupo de conteúdo. Show de bola? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até agora, para você que está comigo aqui no replay ou no ao vivo, no replay, coloca aqui embaixo qual a sacada que você tirou dessa live, tá bom? E você que está na live aqui, na hora que eu terminar, você vai lá e coloca ali no nosso vídeo, no vídeo ali que vai ficar gravado, a live foi boa, então eu vou deixar ela gravada, coloca aí qual foi a sacada que você tirou da live. Estamos juntos, gente, muito obrigado, tenham todos uma boa noite, nós nos vemos então na próxima quinta-feira às 21 horas com mais um tema, com mais um pouquinho aí de adestramento, comportamento de cachorro, com mais um pouquinho da metodologia Rafa Leixo, Mano Alto Cão Ideal. Grande beijo a todos vocês, nos vemos quinta que vem e amanhã nos stories, né? Todos os dias nos stories. Tamo junto, fui! Ah! Esqueci! Vamos fazer uma foto aí, galera. A foto de sempre, como é que vai ser hoje? Porra, semana passada foi com a... O que a gente pode usar hoje pra fazer a foto aqui? Vamos lá, vou usar um halter hoje, a galera não vai entender nada. Hoje é dia do halter. Vou meter um halter aqui, ó, pra galera se ligar. Por que que a gente tá fazendo isso aqui do halter? 70% de gasto de energia, galera. Vai, leva o cachorro pra academia. Beleza? Fez o print aí, posta aí nos stories que eu reposto todo mundo. Beijo, fui! beleza? Beijo, beleza? 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 Obrigado.